Se eu for todo o pé, ele lá pra cima, pra ver se eu cheguei. E hoje? Ele comprou pra ali, pra ali, pra lá pra cima. Meu carrinho velho não vai ver nenhum. Aí comprou pra ali, pro fundo ali, pra lá de baixo. Fez uma treta lá. Vem, cara. Tem que ficar levando. Aí. Acabou, já tava com o caminhão. Tchau, tchau.